Carioca casada, que eu confesso que mulher casada sempre me deu uma tesão, pelo perigo de alguém descobrir, né? Não tenho medo de marido corno, a menos que seja policial, eu já peguei uma mulher casada com policial, puta que pariu. Lutadora, eu tenho uma arma e saiba atirar, é foda. Fui selena numa sala de bate-papo da internet e quase desisti dela, ao descobrir que ela era de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e eu morava em Campinas. A probabilidade de nos encontrarmos era quase nula, deixei de teclar com ela enquanto falava com outras. Mas ela insistiu, e aí como não tinha nada melhor, as outras opções do bate-papo eram horríveis, resolvi apenas conversar, já dando a noite como perdida, pois já era tarde e tinha de levantar cedo no dia seguinte. Não era nenhum avião, mas seu papo me chamou atenção, escrevia bem, adorava poesias e músicas. Papo, papo, vem, acabamos nos afeiçoando, conversando sobre tudo, e ela me confessou ser casada e que o marido não a procurava, e ela sentia que nada poderia despertá-la novamente para o sexo, pois isso aí focou em seu trabalho e fechou seu coração e as pernas também. Como tinha pontos no programa de fidelidade aéreo e de hotel, achei que de graça, ou quase, poderia passar um belo dia no Rio, quem sabe, para tentar resgatar a Helena para os prazeres da vida. Não deixei nem ajudar as mulheres. Ela estava tão empolgada quanto eu e ficávamos imaginando como seria o nosso encontro. Ela vem do lado romântico, jantar, música, almoço, café da manhã, e eu, na verdade, só pensava no sexo. Combinei com ela, aeroporto, hotel, e fiquei aguardando. Aí ele dizia o marido que ia de Petrópolis ao Rio para visitar amigas e que iria passar a noite no dia seguinte e o dia seguinte também por lá. Fiquei esperando em nada. No final da tarde, ela me liga dizendo que os amigos dela no Rio, que seriam o árabe, quiseram que ela passasse a noite com eles para não pegar a estrada à noite de volta para Petrópolis. Enfim, já estava dando como perdida a viagem, passei a noite a ver navios, me senti enganado e com cara de idiota. Ela me disse que na manhã do dia seguinte ia dar uma desculpa e iria me encontrar no hotel. E, de fato, atrasou, mas veio. Meu amigo, a mulher estava carente mesmo. No elevador, eu já vinha passando a mão nela. Sentamos no sofá do quarto do hotel e, quando disse que a diária fechava ao meio-dia e tinha de entregar o quarto, começamos o rale-rores e perguntamos de tudo. Ela me confessou que, só de imaginar o marido dela entrando pela porta a qualquer momento, sentia medo e o tesão aumentou. Começamos com o braço que a mulher soltou, confessando uma série de desejos e posições que me espremeram, tal qual a laranja. Fechei a conta no hotel, deixando as malas e fomos passear na praia com dois namorados, o que chama de descompressão pós-sexo. Passamos a tarde no mirante, com cerveja, petiscos e beijos. Ao final do dia, nos despedimos, passei no hotel, peguei a malha e voltei a São Paulo, saboreando da memória a cada momento. Como tipo o cafajeste, foi a primeira e última vez que ficamos juntos. Um acordo não expresso entre ambos e de que, apesar de muito especial, não mais aconteceria.